Música É da vaquejada pro bar, do bar para o motel Na boiada eu sou carrasco, na cama sou cruel O whisky, Red Bull e o boche de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro É da vaquejada pro bar, do bar para o motel Boiada eu sou carrasco, na cama sou cruel O whisky, Red Bull e o boche de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro Música Valeu Arame Música Mandei lavar meu carro, regulei meu paredão Separei meus cavalos, quatro e mil alazão Peguei a minha cela, esfora louva e chicote Coloquei os cavalos lá em cima do rebote Já comprei a bebida, convidei a mulherada Eu vou pedir semana, eu vou partir pra vaquejada É da vaquejada pro bar, do bar para o motel Na boiada eu sou carrasco, na cama sou cruel O whisky, Red Bull e o boche de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro É da vaquejada pro bar, do bar para o motel Só na boiada sou carrasco, na cama sou cruel O whisky, Red Bull e o boche de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro Música Valeu Fernando Produções Obrigado pelo convite Alô galera de Vila Nova Música Mandei lavar meu carro, regulei meu paredão Preparei meus cavalos, quatro milha-lazão Peguei a minha cela, esfora louva e chicote Coloquei os cavalos lá em cima do rebote Já comprei a bebida, convidei a mulherada Eu vou pedir semana, eu vou partir pra vaquejada É da vaquejada pro bar, do bar para o motel Na boiada eu sou carrasco, na cama sou cruel O whisky, Red Bull e o boche de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro É da vaquejada pro bar, do bar para o motel Coiada eu sou carrasco, na cama sou cruel O whisky, Red Bull e o boche de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro Música Alô os pokémons do Valentim Música Galera de Monte Alverde Música Alô galera do Valentim Alô Eugênio Construções Música Música E essa é mais uma na senha Música 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 Alô Fernando Produções Música 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 Olha lá pá, lá pá, lá pá de nega boa 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 Quero ver cabada, peste e coça na minha coroa Olha lá pá, lá pá A pá de nega boa, 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 a pá de nega boa Quero ver cabada pra se gozar na minha coroa e o meu carro é uma Hilux O carro é importado, bota o minha nega até, como cerveja gelada e o meu som é um varedão E selado nos braços dessa coroa eu vou morrer embriagado, tá pá, tá pá A pá de nega boa, a pá de nega boa, a pá de nega boa, a pá de nega boa Quero ver cabada pra se gozar na minha coroa, olha lá pá, lá pá, lá pá, lá pá de nega boa A pá de nega boa, a pá de nega boa, a pá de nega boa, a pá de nega boa A pá de nega boa, quero ver cabada pra se gozar na minha coroa Alô menino! Eugênio Construções Meu carro é uma raios, um carro importado, bota o minha nega até, como cerveja gelada e o meu som é um varedão E selado nos braços dessa coroa eu vou morrer embriagado, lá pá, lá pá, a pá de nega boa, a pá de nega boa A pá de nega boa, a pá de nega boa, a pá de nega boa, a pá de nega boa Quero ver cabada pra se gozar na minha coroa, olha lá pá, lá pá, lá pá A pá de nega boa, a pá de nega boa, a pá de nega boa, a pá de nega boa A pá de nega boa, quero ver cabada pra se gozar na minha coroa O Eliton Zon Claudinho Gravações, gravando tudo ao vivo Equipe Grava Nois do Cretos É mais ou menos assim E esse aí que é seu marido, esse aí não tá com nada Deixa você só em casa, só vive na balada Toda festa que ele vai, fica bebendo cachaça Chega em casa e embriagada e não consegue fazer nada Você vira ele pro lado, ele se vira pro outro Mas aí seu descarado, você não sabe o quanto Pega seu guarda-roupa e dá umas cacetadas E os pedaços da camisa estão em cima da casa Bebe, bebe, bebe descarado Bebe, 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 alô Lenina Bebe, bebe, bebe descarado E os pedaços da camisa estão em cima da casa Bebe, bebe, bebe descarado Bebe, bebe, bebe descarado Bebe, 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 bebe descarado E os pedaços da camisa está em cima na casa E esse aí que é seu marido, esse aí não tá com nada Deixa você só em casa, só viver na balada Toda festa que ele vai, fica bebendo cachaça Tem que ficar sempre agrada e não consegue fazer nada Você vira ele pro lado, ele te vira pro outro Mas daí seu descarado, você não sabe o quanto Eu vou pegar seu guarda-roupa e dar umas cassetadas E os pedaços da camisa está em cima da casa Bebe, bebe, bebe descarado Bebe, 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 bebe descarado Bebe, bebe, bebe descarado E os pedaços da camisa está em cima na casa Bebe, bebe, bebe descarado Bebe, 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 bebe descarado Bebe, bebe, bebe E os pedaços da camisa está em cima na casa E a temperatura está subindo Galera de Vila Nova Olha, Claudio, gravações gravando tudo ao vivo E essa aqui é mais ou menos assim, ó E papai é dez anos e é fuleiro E todo dia ele me dá dinheiro Me empresta o carro pra eu barriar Fala pra mamãe que eu vou estudar Mas eu vou rá, 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 rapariga Mas eu vou rá, 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 eu pego o carro de papai e saio pra rapariga Alô, Jéssica Alô, Cássia E papai é dez anos, e é fuleiro E todo dia, ele me dá dinheiro Olha que preço é o carro, um praia ou farria Me fala pra mamãe que eu vou estudar Mas eu vou ra, 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 rapariga Eu disse ra, 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 rapariga Eu pego o carro de papai e saio pra rapariga Eu disse ra, 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 rapariga Eu pego o carro de papai e saio pra rapariga Alô, Panta, divulgações Alô, Cátia E papai é dez anos e é fuleiro E todo dia ele me dá dinheiro Olha aqui pra seu carro e pra eu farrear E fala pra mamãe que eu vou insultar Mas eu vou rá, 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 rapariga Eu disse rá, 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 rapariga Eu pego o carro de papai e saio pra rapariga Rá, 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 rapariga Rá, 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 rapariga Eu disse rá, 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 rapariga Eu pego o carro de papai e saio pra rapariga Galera da Iburana Mas só assim ó Amigo, você será o namoral? Escute aí Filha de raparigueiro, é sempre assim Vem vinte e quatro horas com a mão no coração Pento que a outra vem arrumar corvozão Se ela vier, eu tô lascado Minha mulher vai quebrar o meu carro Vai levar os meninos, não vai ter jeito não Aí eu tô rudido pra pagar duas pensão A 01 é a de casa, 02 é a da rua Eu sou raparigueiro e fico com a sua 01 é a de casa, 02 é a da rua Eu sou raparigueiro e fico com a sua 01 é a de casa, 02 é a da rua Eu sou raparigueiro e fico com a sua 01 é a de casa, 02 é a da rua Eu sou raparigueiro e fico com a sua 01 é a de casa, 02 é a da rua Alô, Claudinho, gravações Equipe Grava Nois do Car Wellington Som Amigo, vou sincero, na moral Escuta aí Tá de raparigueiro É sempre assim Tem vinte e quatro horas com a mão no coração Pento que a outra vem arrumar corvozão E se ela vier, eu tô lascado Minha mulher vai quebrar o meu carro Aí leva os menino Não vai ter jeito não Aí eu tô lascado pra pagar tu As vezes é uma 01 é a de casa, 02 é a da rua Eu sou raparigueiro e fico com a sua 01 é a de casa, 02 é a da rua Eu sou raparigueiro e fico com a sua 01 é a de casa, 02 é a da rua Eu sou raparigueiro e fico com a sua Alô, Eugênio Construções Vai show assim, ó É assim, ó E bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro e bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro e bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro e bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro e essa vai especialmente pra quem é comprometido Pra cair na farra, sai de casa escondido Quando eu era novo eu não podia gastar Agora que sou bem quero aproveitar Pra mulher zangada, pra mulher zangada é um calmante Não deixa uma de casa nem a dona amante Eu tô pagando mesmo, eu tô bancando tudo A fascinada em casa e a rua é vagabundo E bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro e bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro e bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro e bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro Boca tá solteiro E essa vai pra Tiago E essa vai especialmente pra quem é comprometido Pra cair na farra, sai de casa escondido E quando eu era novo eu não podia gastar Agora que sou bem quero aproveitar Com a mulher zangada, pra gente, é um calmante Não deixa uma de casa nem a dona amante Eu tô pagando mesmo, eu tô pagando tudo A fascinada em casa e a rua é vagabundo E bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro e bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro e bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro, bota aliança no bolso e vou não gastar dinheiro Eu tô solteiro O nome dele é Wellington Sô O nome dele é Wellington Sô O nome dele é Wellington Sô Vou dar uma voltinha na minha mobilete Vou na garupa arrochando as periguetes Donzinhas para frente, mudinha empinadinha Chega pra cá, venha dançar na pisadinha Vou dar uma voltinha na minha mobilete Vou na garupa arrochando as periguetes Gira o bumbum pro lado, o voo, tu girou Uma mão no frio, a outra no acelerador Gira o bumbum pro lado, o voo, tu virou Uma mão no frio, a outra no acelerador Balança, balança, pilotou e gostou O toque dessa dança acelerou, acelerou Balança, balança, pilotou e gostou O toque dessa dança acelerou, acelerou Vou dar uma voltinha na minha mobilete Vou dar uma voltinha na minha mobilete Vou na garupa arrochando as periguetes Manzinhas para frente, mudinha empinadinha Chega pra cá, venha dançar na pisadinha Vou dar uma voltinha na minha mobilete Vou na garupa arrochando as periguetes Manzinhas para frente, mudinha empinadinha Chega pra cá, venha dançar na pisadinha Gira o bumbum pro lado, o voo, tu girou Uma mão no frio, a outra no acelerador Gira o bumbum pro lado, o voo, tu girou Uma mão no frio, a outra no acelerador Balança, balança, pilotou e gostou O toque dessa dança acelerou, acelerou Balança, balança, pilotou e gostou O toque dessa dança acelerou, acelerou Caldinho, gravação e gravando tudo O Eliton, som Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero pai Sentir o cheiro dela, isso nem me lembro mais É tudo o que eu planejo, acorda cedo e trabalhar Pegar no mesmo ônibus e pra casa descansar Mas todo fim de tarde, a galera me aciona Era pra tomar uma, mas de novo deu e zona Olha que a luz tá piscando, o paredão tá tocando Tá surdo os teclados e o pau tá adorando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só farra, pique e foguete Hoje é só farra, pique e foguete Hoje é só farra, pique e foguete Isso nem me lembro mais De tudo que eu planejo Acordar cedo e trabalhar Pegar no mesmo ônibus E pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me raciona Era pra tomar uma Mas de novo deu em zona Olha que a luz tá piscando O paredão tá tocando Taço do secado e o pau tá adorando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só barra, pique e foguete Tá piscando o paredão, tá tocando Taço do secado e o pau tá adorando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só barra, pique e foguete Essa é a música do meu parceiro Nonato do Corrado Traça Lá de Nova Olinda E é mais ou menos assim É final de semana Fiquei meu paredão Esse daqui do carro hoje vai ter condição Aqui com a galera do WhatsApp E hoje vai rolar a sacanagem E quando cheguei lá, aí fiquei doidão Peguei o microfone e gritei para o povão O rei do WhatsApp chegou Vamos escute, rapariga, bebê fazer amor O rei do WhatsApp chegou E pode chamar lá solteiro, hoje eu tô O rei do WhatsApp chegou Vamos escute, rapariga, bebê fazer amor O rei do WhatsApp chegou E pode chamar lá solteiro, hoje eu tô É final de semana Fiquei meu paredão Esse daqui do carro hoje vai ter condição Aqui com a galera do WhatsApp E hoje vai rolar a sacanagem E quando cheguei lá, aí fiquei doidão Peguei o microfone e gritei para o povão O rei do WhatsApp chegou Vamos escute, rapariga, bebê fazer amor O rei do WhatsApp chegou E pode chamar lá solteiro, hoje eu tô O rei do WhatsApp chegou Vamos escute, rapariga, bebê fazer amor O rei do WhatsApp chegou E pode chamar lá solteiro, hoje eu tô Alô galera de Vila Nova Galera de Motio Alverde Cadê a galera do Correntinha? Galera da Ziburana Eu disse mexe morena, rebola a lourinha Venha dançando no passo da pisadinha E mexe morena, rebola a lourinha Venha dançando no passo da pisadinha Eu disse mexe morena, rebola a lourinha Venha dançando no passo da pisadinha E mexe morena, rebola a lourinha Venha dançando no passo da pisadinha Um homem vai na cabeça, outro vai na cinturinha Balança o seu corpo, vai ficando molhadinha E mexe morena, rebola a lourinha Venha dançando no passo da pisadinha Eu disse, mexe morena, rebola a lourinha Venha mexendo no passo da pisadinha E mexe morena, rebola a lourinha Venha dançando no passo da pisadinha Eu disse, mexe morena, rebola a lourinha Venha dançando no passo da pisadinha E mexe morena, rebola a lourinha Venha dançando no passo da pisadinha Uma mão vai na cintura, a outra vai na cabecinha Mexendo o corpo e ficando molhadinha A outra vai na cabecinha E vai mexendo o corpo e ficando molhadinha Eu disse, vai, vai Música Olha que eu tenho biscoito E ela tem a bolacha Olha que eu tenho biscoito E ela tem a bolacha E quando a gente se encontra A gente se encaixa E quando a gente se encontra A gente se encaixa Eu disse, rala, rala o biscoito na bolacha Eu disse, rala, rala o biscoito na bolacha Rala, rala o biscoito na bolacha Eu disse, rala, rala o biscoito na bolacha Os pokémon do vale-fim tão aí! Olha aqui, eu tenho biscoito E ela tem a bolacha Olha aqui, eu tenho biscoito E ela tem a bolacha E quando a gente se encontra A gente se encaixa E quando a gente se encontra A gente se encaixa Eu disse, rala, rala o biscoito na bolacha Rala, rala o biscoito na bolacha Eu disse, rala, rala o biscoito na bolacha Rala, rala o biscoito na bolacha Música Ouvi falar que você tá de namorado novo Mas é só passar tempo a não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Eu já pensou que você até andou chorando E se mal dizendo o que estou fazendo Tanto reclamar não porque vacilou e me perdeu Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão E você nega até a morte que não E não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que ainda pensa em mim E quer louca por mim E não quer assumir Sei que está com o namorado Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Olha, fiquei sabendo Claudinho, gravações gravando tudo ao vinho Diretamente do crato É que fica pra nós do crato Música Ouvi falar que você tá de namorado novo Mas é só passar tempo a não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Eu também soube que você até andou chorando E se mal dizendo o que estou fazendo Tanto reclamar não porque vacilou e me perdeu Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão E você nega até a morte que não Que não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que ainda pensa em mim E quer louca por mim E não quer assumir Sei que está com o namorado Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Olha, fiquei sabendo Alô, Fanta Moral Música Valeu, Fernando Produções Claudinho, gravações O nome dele é Wellington O nome dele é Wellington É mais ou menos assim Música Ei, mãe Me fala com a vovó E ela é aposentada, mãe E a senhora também é Valeu, Jéssica Ei, mãe E bota o pé de madrugada, mãe Fala com a vovó E vem qual é Os meus amigos têm o chinera Toda a galera tem o chinera As periguetes têm o chinera Conheça um tal de DJ chinera Ei, mãe Ei, mãe Tô indo pro forró a pé E bota pé de madrugada, mãe Fala com a vovó e vem qual é Ei, mãe Preciso de três mil reais E a galera tá montada, mãe Quero comprar minha chinera E o Wellington tem chinera Toda a galera tem chinera Quero de ter chinera Até o Westland tem chinera E aí, mãe Tô indo pro forró a pé E bota pé de madrugada, mãe Rola com a vovó e vem qual é Ei, mãe Preciso de três mil reais E a galera tá montada, mãe Quero comprar minha chinera O Wellington tem chinera Até o Wellington tem chinera Toda a galera tem chinera Chinera Tchau 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 Música O índio foi passear na cidade naquela vontade de dançar forró E se cantou com a minha pisadinha, vi na gata gostosinha, começou a dançar só O índio foi passear na cidade naquela vontade de dançar forró E se cantou com a minha pisadinha, vi na gata gostosinha, começou a dançar só Índio virou, índio vai virar, é pronto até o chão, quando a banda toca Índio virou, índio vai virar, é pronto até o chão, quando a banda toca O índio foi para um show de forró Vendo aquela galera aprendeu a dançar, se cantou com aquela multidão Vendo a gata gostosinha, começou a rebolar assim ó Rungi hungi 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 h O índio foi passear na cidade naquela vontade de dançar E se cantou com a minha pisadinha, vindo a gata agora sozinha começou a dançar só O índio foi passear na cidade naquela vontade de dançar E se cantou com a minha pisadinha, vindo a gata agora sozinha começou a dançar só O índio virou, o índio vai virar, quebranta até o chão, quando a banda toca O índio virou, o índio vai virar, quebranta até o chão, quando a banda toca O índio foi passear na cidade naquela vontade de dançar Essa dança lá em Cuba já virou uma loucura Ela veio pra ficar sem frescura e sem censura Não é o tchu-tchu-tcha-tcha, é a dancinha do pura Pura, pura Pura, pura, pura Pura, pura Pura, pura, pura Os meninos vai Pura, pura, pura As meninas não Pura, pura, pura Pura, pura Valeu Bruno Lima Verde Essa dança lá em Cuba já virou uma loucura Vinho pra ficar sem frescura e sem censura Não é o tchu-tchu-tcha-tcha, é a dancinha do pura Pura, pura Pura, pura Pura, pura, pura Pura, pura Pura, pura Pura, pura O poca vai não Pura, pura Pura, pura Pura, pura Pura, pura Pura, pura Pura Pura, pura E quando eu chego na balada eu colo logo nas meninas Eu viro imã Pura, pura 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 Eu achei o WhatsApp, agora não tem mais problema Só essa semana eu pleno com mais de 10 esquemas Agora é só alegria, não roubo mais pro cabaré A agenda tá lotada, tô cheio de mulher Agora é só alegria, não roubo mais pro cabaré A agenda tá lotada, tô cheio de mulher E a moda do zaparigueiro agora é o WhatsApp E adicione aí, vamos marcar de sair Eu já criei o grupo, a galera da faculdade Tem mulher me esperando pra beber e pra curtir E a moda do zaparigueiro agora é o WhatsApp E adicione aí, vamos marcar de sair Eu já criei o grupo, a galera da faculdade Tem mulher me esperando pra beber e pra curtir Eu sou raparigueiro, capa desmatelado Todo raparigueiro tem que tá atualizado Baixei o WhatsApp, agora não tem mais problema Só essa semana eu pleno com mais de 10 esquemas Agora é só alegria, não roubo mais pro cabaré A agenda tá lotada, tô cheio de mulher Agora é só alegria, não roubo mais pro cabaré A agenda tá lotada, tô cheio de mulher A agenda tá lotada, tô cheio de mulher Suruba de quenga Suruba de quenga E quando sigo na festa, desço logo cerveja, o whisky chandon É de burra, é de levo, as alvinhas satinham, vai mandando passar Mas quando chega na pariga assim ó E churuba de quenga, churuba de quenga, pego uma por debaixo A outra não aguenta eu faço, churuba de quenga E churuba de quenga, pego uma por debaixo A outra não aguenta eu faço, churuba de quenga Churuba de quenga, pego uma por debaixo A outra não aguenta eu faço, churuba de quenga Churuba de quenga, pego uma por debaixo A outra não aguenta Valeu Fábio Teclas Alô Zão Pai Equimar, Teclas, também com a gente Assim ó E quanto tempo eu levei pra descobrir minha felicidade Depois que eu baixei meu WhatsApp, agora essa é vergonhagem E me saber que é assim Posta Tereza Posta Tereza, Posta Tereza, vó, tua nossa Quero ver tua beleza Eu disse Posta Tereza, Posta Tereza, vó, tua nossa Quero ver tua beleza Alô, Pajabson Faça só um beijo pra logo ficar Apaixonado querendo te amar Quando te olhei, parado fiquei Já imaginei nós dois no altar Hoje estou aqui te pedindo pra casar Ao seu lado é o meu lugar Estou sendo sincero, pode acreditar Achava que nunca ia encontrar A pessoa certa pra poder amar Você apareceu e fez tudo mudar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero casar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero casar Cláudio, gravações Faça só um beijo pra logo ficar Apaixonado querendo te amar Quando te olhei, parado fiquei Já imaginei nós dois no altar Hoje estou aqui te pedindo pra casar Ao seu lado é o meu lugar Estou sendo sincero, pode acreditar Amor infinito Achava que nunca ia encontrar A pessoa certa pra poder amar E você apareceu e fez tudo mudar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero casar Com você quero casar Amor infinito Com você quero casar Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero casar E aí vai se terminar assim, ó Vem comigo que eu vou te amar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para ficar Bate a mão no joelhinho e pode rebolar E vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para ficar Bate a mão no joelhinho e pode rebolar Bate palma Bate a mão no joelhinho e solte o grito Uhul Um poporrinho mais um menino assim, ó Toda vez que o seu namorado sai Ela vai ficar com outro rapaz Ela não se satisfaz Ela não se satisfaz Ela quer muito mais E o seu namorado Quando passa nas ruas Todo mundo grita No meio da rua Olhos de fundo Ela sai com todo mundo Olhos de fundo Ela sai com todo mundo Bora, Cezinha Vou fazer essa daqui pra tu, Lenino Daqui a pouco eu vou cantar outra, tá bom? Essa daqui é pra quem tá tomando todas hoje assim, ó Eu pico encosta esse carro na porta de um bar Abre o porta da mala e põe pra tocar Aquela garçal de saudade Põe o volume no canto e deixa tocar Veja pra se ela vai me escutar Do outro lado da cidade Garçal separa e três caça de cerveja Que eu só saio dessa merda Depois que clarear Se a polícia chegar Pedindo o silêncio Se aqui com ela eu me entendo Agora eu já sei o que falar Se a polícia não fecha Esse porta da mala, por favor Se a polícia não fecha É só uma canção de amor Se a polícia não fecha Esse porta da mala, por favor Se a polícia me entenda Foi a mulher que me deixou Eu só separa aí três caixas de cerveja Que eu só saio dessa merda Depois que clarear Se a polícia chegar Pedindo o silêncio Eu sei que com ela eu me entendo Agora eu já sei o que falar Se a polícia não fecha Esse porta da mala, por favor Se a polícia me entenda É só uma canção de amor Se a polícia não fecha Esse porta da mala, por favor Se a polícia me entenda É só uma canção de amor Alô, Lenira, senhor Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diz aonde eu te encontro Eu juro que eu vou atrás É uma pena Não, não vá embora Desapareça Fique essa noite E nunca mais me esqueça Não, não vá embora E não desapareça Fique essa noite E nunca mais me esqueça Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diz aonde eu te encontro Eu juro que eu vou atrás Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais E olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Não, não vá embora Não desapareça Fique essa noite E nunca mais me esqueça Não, não vá embora E não desapareça Fique essa noite E nunca mais me esqueça Valeu, gente Que abraço pra você, Deus quiser Tô ficando por aqui Valeu Valeu Aleton Som Valeu Valeu Fernando Produções Valeu Clausinho Gravações do Crato